Hora de falar de cheiro da casa para vocês. Gente, eu sou tão apaixonada por esses produtos, eu gosto tanto de uma casa cheirosa, porque eu acho que é um outro, cria um outro clima na casa, tanto para quem nos visita, quanto para gente que está em casa, dá aquela sensação de bem-estar. E hoje eu vou falar desse novo aroma da cheiro da casa, que é o Madeiras. Eu estou apresentando para vocês esse mês esses novos aromas da cheiro da casa e essa nova roupagem também da cheiro da casa, que ficou linda. Eu achei ela muito linda. E hoje eu vou falar do Madeiras. O Madeiras tem aquele toque amadeirado. Eu adoro toque amadeirado. Eu acho que fica sofisticado, fica elegante. Ele dá aquela sensação de bem-estar. Ele dá também uma sensação de calma, de tranquilidade. E este é o Madeiras. O Madeiras pode vir em três apresentações de tamanho. O spray, que é este, este aqui e o menorzinho. Eles são perfeitos para nós darmos de presente também. Mas eu acho que a gente tem que se presentear com um produto incrível desses. Ele é perfeito para passar em tecidos e nos ambientes. Então dá aquela borrifadinha quando a gente está arrumando a cama, nas toalhas de banho, nas cortinas, porque quando entra aquele arzinho da rua, fica todo o cheirinho dentro de casa. Ó, maravilhoso. Madeiras, eu experimentei e amei. Você pode adquirir os produtos da Cheiro da Casa através do site da Cheiro da Casa e também na loja presencial, que fica ali pertinho do Bourbon Country. E aí